Olá, quem percorreu a pé ou de carro a ponta da praia na última quinta-feira sabe que as imagens que eu vou mostrar agora falam por si. O projeto de instalação do Geobags, fruto de uma parceria da Prefeitura de Santos com a Universidade de Campinas, a Unicamp, para conter as ondas impedindo-as de ultrapassar as muretas e atingir a Avenida Salteira Gama, não deu o resultado esperado por moradores afetados pelos transtornos das ressacas. A Guarda Municipal chegou até a interromper o trânsito a partir da Avenida Coronel Joaquim Montenegro, do Canal 6. A barreira submersa e toda a estrutura instalada a partir da mureta na altura da rua Afonso Celso de Paula Lima, com função de diminuir a energia das ondas e ajudar a armazenar areia, tem seus efeitos questionados pela população, pois o mar ultrapassou o canteiro central e atingiu a calçada do outro lado da via. Vale lembrar que o custo da obra foi de R$ 2,9 milhões, repassados a Santos pelo Ministério Público Estadual como resultado de uma multa ambiental aplicada por um acidente no porto. Como no mês passado, a ressaca de Quinta não destruiu as muretas, mas deixou moradores dos prédios em frente apreensivos. Muitos levantam dúvidas sobre a efetividade do projeto. Há anos, a cidade vem investindo em obras para tentar amenizar o impacto das ressacas e da alta da maré. Um desses investimentos foi a implantação da barreira de geobags, que são sacos de areia submersos, instalados desde 2018 na ponta da praia, com o objetivo de conter a força das ondas. Procurada, a Prefeitura afirma que os geobags não têm a função primária de impedir ressacas, mas proteger o trecho de praia onde estão colocados, permitindo que a parte da areia que passa sobre eles se acumule e ajude a recompor a faixa de areia. É isso. Acompanhe o Diário pelas redes sociais e pelo site www.diarioditoral.com.br. Um abraço. Acompanhe o Diário pelas redes sociais e pelo site www.diarioditoral.com.br